A Escola Cordel Encantado possui uma localização estratégica para melhor lhe atender. Estamos situados na Alameda P2, no setor dos funcionários pertinho do Cais de Campinas. O acesso à escola é rápido e com trânsito desimpedido. O que você espera de uma escola para seu filho e filha? Uma excelente estrutura física? Um projeto pedagógico sério e inovador? Um ambiente alegre, seguro, acolhedor e com profissionais apaixonados pelo que fazem? Então você precisa conhecer o Cordel Encantado! A nossa missão é oferecer uma educação de excelência para os alunos e alunas do maternal ao quinto ano, realizando esse processo em um ambiente seguro, lúdico, aconchegante e que integra das mais diversas formas as famílias e a escola. Além dos conteúdos regulares de cada série, nossos alunos são contemplados com educação recreativa, capoeira, violão e um curso de desenho e pintura. O nosso projeto de língua inglesa é ousado e visa preparar seus filhos e filhas para serem capazes de comunicarem em uma segunda língua, o que propiciará a eles, em um futuro não distante, mais chances de se inserirem no mercado de trabalho e também terem um maior desenvolvimento na vida acadêmica. Todo nosso material didático está fundamentado em uma metodologia que envolve as questões. Como se aprende? Como se ensina? Por que se ensina? E o que se ensina? Nossas ferramentas de ensino e nossa equipe de professores e professoras incentivam o aluno a querer aprender e a ser protagonista de sua aprendizagem. Ainda tem mais. Temos projetos específicos de aprofundamento em língua portuguesa e matemática, já pensando em exames futuros que seus filhos irão fazer, como o Enem. Agende sua entrevista. Venha para uma escola que constrói sonhos e reforça valores. Sejam bem-vindos à Escola Cordel Encantado.